Carioca Brasil Ô Carioca, tá querendo ganhar um pontinho, né? Mixagem, DJ Alex Aí, tá bom, aí melhorou Você é o DJ do MC da Leste, né? Isso, isso, isso Qual o seu nome, DJ? DJ Gá DJ Gá? Isso Ô, da Leste, quem que canta, quem que dança? É o da Cinzala, o menino que tá ali atrás, ali ainda Então, vamos fazer o seguinte, vem pra cá, vamos cantar uma música, vamos chamar o dançarino aí Chama ele aí, da Leste, chama ele Gente, ó, domingão, nós estamos fazendo um especial do funk Aqui no programa do Jacaré Pra você conhecer melhor a história do funk E mostrar o lado bom desse ritmo musical Que invadiu o Brasil de vez mesmo, né? Então, vem pra cá, MC da Leste Vem pra cá, da Leste, vem pra cá Não conhece o melhor DJ de São Paulo Agora vai conhecer Na produção e na MDC de GKBHC Olha aí Opa, cinto da Cinzala, moleque Químicas, loucuras, whisky e hardbull Erva venenosa Me deixou sussurro A ver Na nave, o boladão, backpam, boladinho Pra disfarçar os olhos Põe a lupa com o ozinho Tô na onda do funk de Sérgio K Ó, crei, polo, pé Brux, Brux, fio de um sádio Ó, crei, ó, filar Nebina na mente de um babilôco Me dê um pedinho De você aquilo Tá ligado no que eu digo Tô, carinho pra nós Olha o passinho do menino Gosto mais do que lasanha Hoje comprei uma parada De chavei Vou nem nascer na ventolada Eu gosto muito Meu Deus, não tem Maria Deu mó problema pra rolar Vela de sete dias Energética é tipo Whisky absoluto em animais Lacoste, irmão Ralph Lauren, Brooks, Brooks Desfio de sádio, walker e reserva Jair de treira, cabumbi Li, venemosa, elva É chato bom de qualidade Eba fina Eu fumo na boa Só pra pegar a gemina Fuma, fuma, fuma Folha de bananeira Fuma na boa Só de brincadeira Fuma, fuma, fuma Folha de bananeira Fuma na boa Peraí Cês aprenderam o passinho? Se não aprendeu é assim, ó Joga pra frente bolando Joga pra trás bolando Joga pra um lado queimando Joga pro outro queimando Gosto mais do que lasanha Hoje comprei uma Eu te chavei Vou nem nascer da ventolada Eu gosto muito Meu Deus, não tem Maria Quem aprendeu pra cima Perco da cinzala Vem, gosto mais do que Hoje comprei uma Paranga de chavei Vou nem nascer da ventolada Eu gosto muito Meu Deus, não tem Maria Deu o maior problema pra bolar Irmão, o ponte é esse aí Tá ligado que com nós ninguém foge No programa do jacaré Tem que ter da leste Yoshi, tamo junto Tô ligado que nós estamos sozinhos Olha os olhos vermelhinhos Igual o japonêsinho Vai sentado na areia Olhando pro mal Fiquei tanto linho Reventi sobre as minhas ideias E queimeu a do bruto Na vibe bolada do sol Curti na warola Eu fico à vontade E a planta que brota Na terra que nem Vida está suave Cabeça feita Mas parte pro funk Puma disse que la coxa Bem pobre Ó vilarinha e E o perfume Se os olhos ficam vermelhos Põe a juju Faz passar E nem precisa saber Que tu curte legalizar A xixar do ventolada Eu quero até chegar na ponta Eu gosto de andar Eu gosto mais do que Gosto mais do que lasanha Hoje comprei uma parada E chavei Colei nasceu da ventolada Eu faço muito Meu Deus, não tem Maria Deu o maior problema pra bolar Pela de sete dias Não conhece o melhor programa De São Paulo vai conhecer Quem gosta do programa Do Jacaré Dá um gritão Aê